O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres, ficando atrás apenas do câncer de pele. Estima-se que sejam descobertos 57 mil novos casos ao ano só no Brasil. A doença mata mais de 14 mil mulheres. Muitas mulheres que são diagnosticadas com câncer descobrem a doença já em estágio avançado. Isso ocorre devido à falta de prevenção. Para salientar a importância disso, foi realizada nesta manhã a abertura do Outubro Rosa, o mês de conscientização contra o câncer de mama. Muitas entidades fizeram parte do evento. Por aqui o objetivo é oferecer orientações gratuitas para a população. Trazendo essa mensagem da prevenção, que nada mais que a mensagem da vida. Todos os dias, Outubro Rosa deve ser todos os meses do ano para a mulher, para que ela se cuide, se proteja. E nós, homens, estamos aí para dar todo o apoio. A ECO Clínica, com seu trabalho, com todos os profissionais da área, as instituições. O câncer de mama afeta mulheres acima dos 35 anos, sendo mais comum após os 50 anos. Por isso, a importância de realizar todos os anos o autoexame. Estima-se que quando a doença é descoberta no primeiro estágio, a chance de cura é de 88%. Então, o Outubro Rosa, assim como outros programas, vem para que a gente trabalhe e oriente a população no sentido de procurar os nossos pós-saúde, de fazer os atendimentos, de fazer essa prevenção. Fazer, principalmente, o exame do câncer de mama, para tentar evitar qualquer problema no futuro. Porque 95% dos problemas de câncer são curados, nesse caso, se forem diagnosticados com antecedência. Durante o evento, foram oferecidos cortes de cabelo gratuito. As pessoas também puderam conferir a pressão arterial e verificar a glicemia, além de receberem orientações sobre o câncer de mama.